Ainda me lembro Dos meus tempos de esperança Aquelas noites que passava sem dormir Eram os bons tempos de dobrar a velha esquina Poder chorar, gritar, cuspir na sua comida O tempo hoje já mudou Foram os versos da obrigação E hoje pago pelo que não fiz Mas hoje penso no que vou fazer Não quero ficar aqui não Eu não nasci pra isso não E não estou sozinho Ninguém está sozinho Morre a fé na minha mão Eu quero liberdade Mesmo por um segundo Pra poder artizar Você E o tempo passa e minha mente ainda é a mesma Não existem frutos neste podre pra correr São coisas boas que eu vejo todo dia Mas é compagem Tudo isso vai ruir E minha força explodirá E todas as falas calarão E muito alto estarei E muitos fatos surgirão Não quero ficar aqui não Não quero ficar aqui não Eu não nasci pra isso não E não estou sozinho Ninguém está sozinho Morre a fé na minha mão Eu quero liberdade Mesmo por um segundo Pra poder artizar Morre a fé na minha mão Morre a fé na minha mão E a minha força explodirá E todas as falas calarão E muito alto estarei E muitos fatos surgirão Não quero ficar aqui não Eu não nasci pra isso não Se não estou sozinho Ninguém está sozinho Morre a fé na minha mão Eu quero liberdade Mesmo por um segundo Pra poder artizar Você Não quero ficar aqui não Eu quero liberdade Eu quero liberdade Eu quero liberdade Amém.